Bom dia, gente! Hoje aqui na chácara amanheceu, isso é seis e meia, tudo com neblina, bem neblinado, olha isso! O dia, a noite foi bem fria, mas bem fria, aliás, essas noites estão bem frias mesmo, olha isso, tanto frio, gente, tanto frio, e minhas filhas moram lá, estão lá na capital e dizem que lá tá quente, tá frio, mas tá assim muito quente, e aqui não! Então, durante o dia, o sol é quente, mas você não sente esse sol, porque venta muito, e aí fica bem melhor, né? Então, dentro da casa, debaixo de uma árvore, é ventando direto, aí à noite, quando chegam as seis horas da noite, é frio que você não aguenta ficar fora, muito frio! Aí, eu tô aqui debaixo da neblina, acordei agora, tudo neblinado, o céu, olha só, você nem enxerga direito, e eu estou no meio da neblina! Vou afastar aqui pra você, olha isso! Você só enxerga lá longe as árvores, tudo embaixo da neblina! Olha lá! Tudo neblinado! E ventando, gente, tá assim, aquele vento frio! Essa árvore aí da frente enche de araras, é um jatobá, e elas vêm comer os jatobás, então enche de araras, a cor mais linda do mundo! E lá na frente, tem os morros, mas vocês já não enxergam! Aí, estou andando aqui, muito bom, mas estou de casaco, de calça, touca! Menino, aqui deve estar uns 10 graus por aí, e na madrugada, gente, é tanto frio, tanto frio, que ele deve chegar, sei lá, uns 9 graus! É frio demais, eu durmo com duas calças, dois casacos, meia, touca e cobertas, duas cobertas! Gente, aqui tá frio! Olha só que bonito, essa aqui é a árvore, jatobá, e as araras vêm pra cá todos os dias comer os jatobás! Deixa eu mostrar aqui pra vocês, no chão, como é que fica! Olha só, tudo aquilo ali é jatobá que elas comem! Essa beleza! Eita! A natureza é linda! Olha só, eu amo acordar cedo pra ver esse espetáculo da natureza! Olha os pássaros! Essa visão! Muito bonito! Lá na frente você não enxerga mais nada, tudo coberto pela neblina! E os pássaros alegres, cantando! E vamos voltando, agora pensa em você fazer uma caminhada! Uma beleza dessa, no friozinho, respirando o ar puro, ouvindo o som dos pássaros, é tudo de bom! São as maravilhas de Deus, que ele deixou pra nós! Olha isso! Tudo branco! Lá na frente não vê mais nada! Agora, eu tô debaixo da neblina! Glória a Deus! Agora, pensa no clima aqui na roça, na chácara, que está bom! Olha a belezura da natureza, as flores nativas! Amanhecer o dia aqui é você escutar sons de pássaros, de todos os animais! Aqui você encontra o veado, o veado já veio aqui, no nosso terreiro, as emas passam aqui direto, né? Tamanduá, arara, periquitos, são tantos animais! Olha o som! Nossa, mas tá frio, gente! Assim, aquele ventozinho, bem frio, gelado! E, bom, eu gosto disso, sabe? Eu gosto desse clima! Eu não gosto, assim, do clima quente, não! Porque fica assim, sabe? Aquela da agonia na gente! E... Eu amo clima frio! Então, gente, esse foi um vídeo, um vídeo só pra mostrar pra vocês o nosso dia, como amanhece aqui na chácara, um dia que já vai começar maravilhoso! Deus abençoe a todos nós, né? E muito obrigado a quem assistiu esse vídeo até aqui! Tchau! Tchau! E aí